salve pessoal para quem não me conhece o clésio silva criador do vlog o viajante aqui ó a bordo do new g7 da jti turismo tá temos aqui um carro um carro muito top beleza e aqui estamos nós então salve salve é se inscreva no nosso canal ativa o sininho curta e compartilha então o carro é um carro semileito pessoal cinto de segurança não tem água mas aqui embaixo são 12 lugares tá bom 12 lugares ó a poltrona confortável a inclinação pessoal a inclinação do carrão então estamos aí já estamos a bordo da jjti de goiânia para imperatriz deixa eu mostrar aqui para vocês na parte de cima então tá aí tá aqui mostrar aqui a inclinação ó top hein então é isso aí então é aqui em cima são são quarenta e oito poltronas tá quarenta e oito poltronas tá tem televisão mas acho que não está funcionando muito mais então isso aí daqui a pouco nós vamos estar partindo e você vai acompanhar tudo e pode subir aí vocês vão acompanhar tudo no nosso canal então se inscreva lá curta compartilha deixe seu like lá no youtube é vlog do viajante tá bom depois vamos fazer uma ao vivo nós vamos entrar ao vivo é mostrando o carrão tá aí em uma parada para o café para a janta a gente mostra tudo para vocês abraço a todos vocês e aí